Bom, grande prazer te conhecer. Eu sou muito comparado a você aqui no Brasil. Nem tanto a questão do rosto aí que você tem o olho azul, mas a questão do físico mesmo, a coisa do cabelo. Queria saber se tem um segredo pra ficar com esse corpo assim suculento. Eu trabalho alimentação, hipertrofia e aeróbico. E já ouvi falar muito bem dos seus produtos de Iguaba. Eu queria saber se você faz parceria no Insta, se podia me mandar pra eu provar. Não, pergunta aí você quer me quebrar, irmão. Eu ganho dinheiro é com lucro. Eu posso te dar 10% de desconto. Sou um grande fã do seu trabalho. E falo bem dos seus filmes lá no Choque de Cultura Show. Dos filmes ruins também, qualquer filme. Próximo domingo... Roda a vinheta aí, Simone. Choque de Cultura Show. A evolução da cultura.